Não é muito comum que você queira estar cada vez mais bonita, com a pele bem cuidada, né? E algo que incomoda as mulheres é a manchinha. As manchas na pele são comuns em mulheres de todas as idades e tem algumas que em alguns momentos da vida aparecem com mais intensidade. O que aumenta o aparecimento de manchas, muitas vezes é falta de cuidado em relação ao sol. Poluição, a gente não tem muito o que fazer, né? Aí tem os cravinhos, as espinhas, mas você sabe que até depilação inadequada pode manchar a pele. É, a gente, pra evitar o aparecimento de manchas no buço, precisa ter alguns cuidados especiais. A nossa equipe foi carinhosamente conversar com a doutora Lígia Cogos e ela que dá dicas de como a gente deve fazer depilação correta no buço, que é essa região entre nariz e boca, pra evitar manchas. Vamos assistir. Brasileiras em cujo sangue corre gotas de ancestrais espanhóis, italianos, árabes, se vêem às voltas, claro, com a necessidade de tirar os pelinhos do buço. E a dúvida qual seria o melhor método é uma pergunta frequente. Melhores métodos são ainda a pinça, fazendo com que os pelos saiam com precisão, sem traumatizar a pele, desde que a pessoa faça essa depilação junto a uma janela à luz do dia com espelho de aumento, pra não traumatizar a região. E, é claro, a depilação a laser, que faz com que os pelos sejam eliminados definitivamente. No entanto, muitas mulheres recorrem à perigosa cera, já que a cera, retirando também algumas células da superfície da pele, pode deixar a região bem mais vulnerável às manchas. Se a cera for inevitável, nunca deixe pra fazê-la perto do fim de semana. Deixe pra fazer isso na segunda-feira, quando se terá um tempo antes de se expor ao sol nas praias e piscina. De qualquer forma, sempre depois da depilação, se houver a necessidade de se expor ao sol, o filtro solar é indispensável. Muito bom! Boas as dicas! Sempre perfeita ali, Jacogos, uma das mais importantes dermatologistas do nosso país. Sempre no Vida Melhor, passando dicas preciosas pra mulherada ficar mais bonita e mais jovem. Aí você viu, né, que manter também a higiene diária é importante. Usar o filtro solar é fundamental pra evitar que as manchinhas apareçam. A gente tem que lembrar disso. E filtro solar não é só no dia que tá sol, não. Dia nublado também. E também não é só quando a gente sai de casa, não. O sol que entra ali através do vidro mesmo da sua sala, mesmo que no apartamento, também pode causar manchinha, viu? No carro, muito importante. Cuidado! Às vezes você acha que tá no carro, tá protegida. Não! Passa filtro solar. Sem dúvida, gente, o lugar mais afetado é o rosto. E a gente fica triste quando vê essas manchinhas, né? Só que a boa dica é que nem tudo tá perdido, porque a maquiagem pode ajudar muito e pode uniformizar bem o aspecto da sua pele. É só você escolher o produto adequado e aprender algumas dicas agora com a Juliana Racosa, que vai nos ensinar truques infalíveis pra esconder manchinhos no rosto. Juliana, muito obrigada por ter vindo. A Juliana, ela participou já de tantos cursos internacionais de maquiagem nos Estados Unidos, Canadá, Caribe. E ela dá cursos também de moda em Los Angeles. Eu sei que você tá premiada agora, novo prêmio, né? Recebi ontem. De penteados? Não, eu recebi o prêmio de melhor maquiadora revelação de 2013 pela revista Cabelos. Ai, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com cabelo. É pela revista Cabelos de melhor maquiadora revelação de 2013. Que show, hein? E recebi também o prêmio de melhor maquiadora do ano pela Avon também. Parabéns. Obrigada. Merecido, né, Pri? A Pri é nossa aqui e hoje a Pri falou, Cláudia, eu tenho umas manchinhas no rosto e eu vou ser a cobaia do dia. Pri, com manchinha ou sem manchinha, você é linda demais, viu? Vamos lá. Você é linda demais. Então, Ju, vamos ensinar através das manchinhas que a Pri diz que tem. É muito pouquinho, viu? Você quer saber? A beleza, ela é muito maior do que qualquer pintinho que tem aí. Vamos ver como é que a gente faz pra disfarçar. Na verdade, qual que é a questão? A Pri, ela tem melasma, né, que é essa mancha mais marrom que a gente tem aqui no rosto. Geralmente é causada pelo sol ou acentua na gravidez também. E ela também tem rosácea, né, que é esse vermelhinho que a gente tem aqui na pele. Então, o que acontece? Existem vários truques de maquiagem que a gente pode usar pra neutralizar essas manchinhas. Então, o primeiro caso é pro melasma, que é mais difícil. Então, quando você passa a base, quando você tem essa mancha mais escura, o que que acontece? A base acinzenta a mancha e você não consegue cobrir. Então, você precisa usar um truque antes mesmo de passar a base. Então, pra essa manchinha, a gente vai usar um corretivo laranja. Laranja! Exatamente. Então, maquiagem é muito teoria das cores. É como se você fosse pintar um quadro, na verdade. Então, se você tem uma mancha que é mais escura, ela tem uma tendência a ter uma tonalidade mais fria. Quando você usa uma cor mais quente, que é a cor oposta à cor fria, você consegue neutralizar esse escuro. Então, você vai deixar a tonalidade da mancha um pouquinho mais vermelha, parecida com o resto do rosto. Tá. Só que não é só passar o corretivo laranja, né? Então, a maioria das pessoas, imagina que passou o corretivo laranja, já escondeu a mancha. Não, ela vai ficar com essa tonalidade quente. E aí, a gente precisa usar uma outra cor pra neutralizar essa tonalidade mais quente, que é o bege, né? A gente acha esse corretivo laranja com facilidade? Acha, várias marcas hoje em dia já fabricam esse corretivo laranja. Gente, que incrível. Você conhecia o corretivo laranja? Não, não. É muito diferente. É muito diferente. E, por exemplo, aquela mulher que tem a olheira muito arrochada e passa o corretivo e não consegue cobrir, ela também pode aplicar um pouquinho do corretivo laranja antes e depois aplicar a tonalidade certa da pele dela. Perfeito. Então... Estamos aprendendo, hein? Ó, que bom. Seguinte, agora eu vou usar um tom bege pra neutralizar. Então, quem tem só rosácea? Então, ah, eu não consigo neutralizar esse vermelhinho do meu rosto. Então, se é muito vermelho, o que a pessoa pode fazer? Ela pode usar um primer verde. É meio maluco, né? Falar sobre isso. Mas o primer verde também é a cor oposta à cor vermelha, né? Que é uma cor mais quente no rosto. Então, quando ela passa o primer verde em todo o rosto, tira esse vermelho e aí você já pode aplicar a base que você vai conseguir ter uma cobertura mais uniforme em todo o rosto. Tá. Mas como no caso da Pri, ela tem o melasma, a gente não vai usar o primer verde, porque senão eu vou acentuar essa mancha mais cinza. Então, eu prefiro usar o corretivo laranja, porque a mancha, ela é mais escura e ela aparece muito mais que o vermelho. E aí eu vou usar essa base bege, que no caso dela, a rosácea dela não é muito forte. Então, com a base bege, a gente já consegue neutralizar todo o rosto. Então, o ideal é usar um pincel, né? Que você consiga dar mais cobertura. E eu gosto sempre de dar batidinhas assim, olha. Você tem que tomar muito cuidado quando você for cobrir a mancha. Você tem que dar batidinhas sobre a mancha, pra você não tirar aquele corretivo laranja que tá por baixo. E, geralmente, a pessoa vai ter que usar uma base que dê um pouco mais de cobertura, não tem jeito. Infelizmente, vai ter que usar uma base que dá mais cobertura com um pincel, que vai deixar um pouco mais natural o efeito. Tá, o pincel, então, deixa mais natural do que a esponjinha? Do que a esponjinha. A esponjinha, você pode usar ela só em cima da mancha. Existem algumas esponjas, essas daqui, olha, como se fosse essa cor de rosa, que é uma esponja que já... Ela é mais fácil de dar cobertura, ela não marca tanto. Então, ela tem essa consistência de látex, mas é macia. Então, você consegue cobrir e fazer o produto adentrar a pele. Mas essas esponjas redondinhas, elas deixam muito produto concentrado. Então, você olha e você vê aquela pele, nossa, ela tá usando base. E a ideia é você tá linda, parecendo que você nasceu assim, né? Que você não usa nada. Então, essa é a ideia principal da maquiagem. Então, eu gosto de aplicar com pincel em volta, porque a gente... Não é todo o rosto que a gente precisa cobrir. Só alguns pontos específicos. Se a pessoa tiver uma mancha muito forte, ela pode dar essas batidinhas com a esponja. Então, é muito legal já ver a diferença que dá de um lado do rosto pro outro, ó. Olha só. Então, é bem visível. É, e é interessante porque ela tá no mesmo tom da pele, né? Exatamente. Não tá gritando aí com nada. Eu sempre falo que quando você for escolher um tom de base certo pra você, as mulheres, elas têm grande dificuldade, porque elas chegam nas lojas de maquiagem, compram uma base, chegam em casa e aí a base tá mais escura ou tá muito clara. Então, é sempre importante testar nessa região aqui do queixo. Tá. Por quê? Porque você vai enxergar como que a cor se comporta com o seu colo. Porque muitas brasileiras tomam muito sol. Então, hoje em dia, a mulher brasileira descobriu que não é legal tomar sol no rosto. Ela sabe agora que ela precisa passar muito protetor solar, mas ela continua querendo a cor do verão. Então, ela toma bastante sol no corpo. Então, às vezes, é importante você escolher uma base que se adapte tanto na cor do seu rosto e não fique tão diferente do colo. Que não fique gritando, né? Exatamente. Se não, fica lá com o rosto branquinho e o corpo bem moreno. Pois é. Bom, então agora, você pode devolver a naturalidade da pele com um pouquinho de blush. Tá. Então, pra ela, eu não vou usar um blush rosado, porque se eu usar um blush rosado, eu vou acentuar ainda mais essa rosácea que ela tem na pele. Então, eu gosto de um tom mais pêssego. Tá. Que também é bacana pro verão, dá uma coradinha. E aí, eu sempre tiro um pouquinho do excesso. Gente, que lindo que ficou, hein? Pois é, pode sorrir. Então, quando você sorrir, você enxerga exatamente a maçã do rosto. Então, eu gosto sempre de aplicar o rosto, o blush, sempre assim, de cima da maçã, indo pra trás, de encontro à raiz do cabelo. Aham. Você consegue dar naturalidade. E é muito importante deixar a mão muito leve quando for aplicar o blush. Porque senão, fica muito artificial. É isso que fica artificial. Que às vezes a gente pega o pincel, dá aquela esfregadinha. Aquela esfregadinha básica. A gente já nem passa mais no blush. Já fala assim, meu pincel já é sujinho de blush e vai lá e esfrega um lá e esfrega do outro. Tem que lavar o pincel. Tem isso, gente, assim. Não conta. Tem que lavar o pincel sempre, né? Tem. A coisa que eu mais enxergo, assim, quando eu pego a necessidade de uma mulher, é o pincel. É imundo, super sujo e ele tem um buraco. Sabe por que ele tem um buraco? De tanto que elas fazem pressão na hora de passar o blush. Então, o que acontece? Você investe num pincel bacana, você quebra toda a cerda do pincel, porque geralmente o pincel de blush bom é um pincel de cerda natural. Então, você tem que aplicar com cuidado. E outra, quanto mais leve a sua mão ficar, mais natural vai ficar o efeito da maquiagem. Então tem que ser mão levinha. Mão levinha, sempre. E o corretivo eu vou aplicar um pouquinho com a ponta dos dedos. Corretivo é só de batidinha também, Ju? Só uma batidinha. Tem mulheres que têm essa região mais escura, então pode aplicar mais nessa parte e menos na raiz dos cílios. Porque quando você passa muito corretivo na raiz dos cílios, você mostra que você tá usando maquiagem. E aqui, na raiz dos cílios, você não tem olheira. Você tem olheira nessa região. Então, quando você aplica o corretivo aqui, marca menos e aparece menos que você tá usando corretivo. Parece que você é assim e não tem olheira. Nasceu sem olheira. Aprendendo, né? A gente vai. E aí, aos pouquinhos, a gente fica craque na maquiagem. Você pode ir caprichando e treinando aí na sua casa. Exatamente. E o corretivo passa até aqui, essa lateral? Ou a gente observa onde tá escurinho? Fala aqui. Observa onde tá escurinho. E aí você vai dando as batidinhas, tá? Por exemplo, se você tiver um corretivo que seja um tiquinho mais claro, você pode passar aqui também pra você conseguir dar uma iluminadinha no rosto. Tá? Geralmente, eu gosto de usar o corretivo do mesmo tom da pele, né? Nem sempre o corretivo vai ser da mesma cor do restante do rosto. Porque a gente tem uma pele mais fina nessa região dos olhos. E como ela é mais fina, você consegue enxergar o que tem por baixo. Então, tem muita concentração de sangue. E o sangue, ele junto, ele é muito escuro. Então, por isso que você fica com aquela região mais arrocheada do rosto. Perfeito. Bom, aprendemos a fazer uma boa cobertura, pele linda, com todas as dicas aqui da Juliana Racoza. Não esqueçam, ela falou, pra quem tem olheira, olheira muito escura, o corretivo verde. O corretivo laranja. O corretivo laranja. E o verde, você falou pra que situação? O primer verde pra você passar em todo o rosto se você tem muita rosácea. Ah, em todo o rosto passa um primer verde. Exatamente. E o corretivo, então, é o laranja. É o laranja. Agora, tem outras cores de corretivo também? Existem outras cores, né? Existem o verde também, pra quem tem a olheira mais vermelhinha. Mas, assim, a grande maioria das brasileiras tem a olheira mais arrochada. Então, geralmente, você precisa desse pigmento mais quente pra neutralizar esse tom mais escuro, mais frio da olheira. Então, se a olheira é roxa, corretivo? Laranja. Laranja. Anotou? Assim, você já vai às compras certinho. E não deixe de experimentar a base no próprio rosto pra ver se é seu tom de pele certinho, Exatamente. A Juliana Racoza, que é essa maquiadora maravilhosa, premiada, ela tem um site que é o julianaracoza, com K, ponto com, julianaracoza, ponto com. O e-mail é julianaracoza, arroba de e-mail, ponto com. No Facebook, vai lá, ela é a Juliana Racoza. Twitter, Juliana Racoza. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Muito bom te receber, sempre com prazer. E parabéns pelos prêmios. Obrigada. A melhor maquiadora aqui com a gente. Que delícia. 2013 foi um ano de trabalho. E que 2014 seja de muito mais ainda e realização sem fim, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Você merece. Muito querida, Ju. Muito talentosa também, né? A gente tem que perceber onde é que existe um talento, uma potencialidade e caprichar. Juliana é uma dessas meninas. Ela percebeu esse dom e ela não parou. E ela foi à luta e ela não para de fazer curso. Ela não para de querer mais ensinar pra dividir e aprender e cristalizar tudo aquilo que ela sabe. E é assim o caminho pro sucesso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.